Quem me viu, 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 me tio E me josa, fumaça, subiu Borrachada queimou no asco, fumaça, um gado da garupa da minha remil Borrachada queimou no asco, fumaça, um gado da garupa da minha remil Quem me viu, quem me viu, quem me viu, quem me viu, me tio E me josa, fumaça, subiu Borrachada queimou no asco, fumaça, um gado da garupa da minha remil Borrachada queimou no asco, fumaça, um gado da garupa da minha remil Quem me viu, quem me viu, quem me viu, quem me viu, que tio A tua saudade bater, quem quiser ouvir te procurar Vai tá em outra Vem que o 2W te avisou que não era pra confiar Pra putaria rogou E aí, bateu feio? Vem que o 2W te avisou que não era pra confiar E aí Jay, Fabinho Souza Tenta copiar, um dia você chega lá 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 Vem, pega, bate Vem, pega, bate